Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika, antes de ver esse vídeo, machadado no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da taverna, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito, compartilha os nossos vídeos e tamo junto rapaziada, vamos lá de drops mini de novo, é, só informação quentinha aqui do Mega Power, e eu já vou comentar referente a Power Rangers, né, aula 30ª, né, história da franquia, que vai rolar, hein, vai rolar, então solta a vinheta que eu já falo. Então rapaziada, ontem no dia 21 do 6 foi confirmada a nova série de Power Rangers, né, tá aqui diretamente, vou até olhar, vou dar credibilidade aos meus amigos do Mega Power, né, o Rafa e a Kiki, né, e toda a sua equipe aí, maravilhosa, um grande abraço para vocês, tá aqui ó, Power Rangers Cosmic Fury, deve comemorar os 30 anos da franquia, aí tem aqui um, uma logo aqui e tal, Power Rangers Cosmic Fury, aí ele falou aqui ó, em 2023 os fãs irão comemorar 30 anos de Power Rangers, com uma nova temporada que promete ser eletrizante, foi revelado o nome da próxima temporada da franquia, que eu já disse aí, é o Cosmic Fury, de acordo com o nome foi encontrado no Crew List, né, da Nova Zelândia, pelo site de Power, The Power's Cop, né, Brogan Wilkinson, Wilkinson, ou nome difícil de falar, assistente de produção está trabalhando ao lado do Joe Tagg, tá, que é a coordenadora da produção de Power Rangers Cosmic Fury, vale a pena ressaltar que o nome pode sofrer alterações, né, aí vem aquele negócio, pode ser este nome, pode ser outro nome, pode mudar todo o contexto diferente em cima disso aí, segundo o que eu entendi aqui, né, de acordo com o nome que vai ser colocado ali, mas por enquanto ficamos aí com esse nome de Cosmic Fury, que tá bonito, tá bonito, tá bacana também, na conta da sua produtora Crossroads, jogaram um, Borgam, Borgam postou uma foto de volta a Alclan, né, O Direito para um Novo Show, e de, né, Alclan e Direito, ah, é, tá certo, para um novo show, primeiro dia oficial da temporada de Power Rangers, tá, o que indica que a próxima temporada de Power Rangers, já estão em, já está em produção, olha que legal, hein, Marjorie, já está em produção ali, a edição hoje, de 26 de 1, tivemos a confirmação, de uma nova temporada, que estreará em 2023, graças ao diretor, Akihiro Yuji Noguchi, ele comentou que sua conta nova no Instagram, comentou em sua nova conta no Instagram, estamos agora, no mês, um mês e meio no início das filmagens, tínhamos um mês e meio de início das filmagens, aí vem aquela questão lá de, provavelmente um mês e meio, tem julho e agosto, então isso quer dizer que, pumba, em agosto está ali, tanto que está aqui embaixo, que eles colocaram, gravações em agosto, a fala de Akihiro, bateu com um documento de teste, tá, ou seja, bateu com um documento de teste ali, segundo o site do Illuminerd, teremos ambos, olha só cara, show de bola mano, show de bola, bom, agora vai o meu ponto de vista aqui né, vamos lá, machada da Nopião, machada da Nopião, funciona da seguinte maneira cara, eu vou dar a minha seguinte opinião, ao que surgiu, né, de ideias, tá, em alguns outros blogs, no caso aí, vamos colocar também, um mega power, o mega power não, o, Power Ranger Brasil, né, que é do Instagram, um abraço para os meninos aí, tal, que coordenam o, 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 o blog, né, no caso dentro do Instagram, perfil, e mano, é, acho interessante soltar e pensar, que Cosmic, pô, vamos lá, vamos colocar o mais exato para isso, seria Kill Ranger, tomara que seja Kill Ranger, vale muito a pena, tem muito personagem, muita coisa para ser abordada, a história é muito rica, muito rica em detalhes, inclusive, foi uma das melhores séries Sentai, da, da era, da era Reisei, na minha opinião, eu gostei muito, Felipe Pina, parceiro da Taverna aí, também deve concordar comigo, tanto que tem vários itens de Kill Ranger, inclusive, na última vez, nós conseguimos encontrar o Transformador, ele comprou lá na Liberdade, tá, mas enfim, mas lembrando, aquele início lá, início lá, tomara que não mudem, o tema, de Cosmic Fury, e coloquei outra coisa, porque você está ligado, se mudar a Cosmic Fury, pode ser que, mude a linha, de Assucínio, eles trocam, a base, Sentai, e coloquem outro Sentai, no lugar, hum, né, e eu tenho certeza, que ali, eles vão trabalhar direitinho, porque tem muita coisa, para abordar em Kill Ranger, tem muita coisa, são diversos personagens, e ó, delicinha, essa foi minha opinião, tá, bom rapaziada, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, curto, como sempre, e para, falar, The Power Rangers, de novo, tá, tá bombando, Power Rangers ultimamente, aí, nos últimos dias, com muitas informações, aí, mais uma vez, um abraço, para o pessoal, do Mega Power, um abraço, pessoal do Mega, do Power Rangers Brasil, e é isso aí, rapaziada, lembrando, que hoje tem live, hoje tem live, com o Vini Pereira, amanhã, o nosso Rafael Alegre, nossa, que vai ser legal, para caramba, na sexta-feira, Drops, sábado, Taverna Debate, em cima de, Dom Dom, Dom Brothers, Dom Dom, é, e, domingo, aquela história canônica, que nós temos aí, com o futebol, é, Taverna Fute, então, só vem rapaziada, porque aqui, a loucura acontece, falou, meus queridos, a loucura, 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 Obrigado.